Bom dia, pessoal! Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um conteúdo muito bom, riquíssimo, que faz parte da nossa plataforma, da Academia de Diamantes, da equipe Cris Pessim, que eu faço parte. Então, se você está assistindo esse conteúdo e ainda não faz parte da equipe de olhos essenciais da Doterra e tiver maior interesse em aprender mais, em querer saber como é que tudo isso funciona, entre em contato comigo e deixe um recadinho aqui embaixo que eu entraria em contato com você para poder passar um pouco mais dessas informações, tá bom? Hoje, especificamente, eu vou falar sobre a nossa plataforma. Então, eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês. Então, essa aqui é a plataforma Academia de Diamantes, que é uma plataforma que ela está aberta apenas para quem faz parte da nossa equipe. Mas eu gostaria de mostrar para vocês todo o conteúdo que tem aqui embaixo. Então, a cada... de tempos em tempos, os vídeos em destaque, eles são modificados. Então, a gente tem as mentorias que a gente fez com a nossa Presidential Diamond, que é a Cris Pessim. Tem treinamentos como o Decoli, que é um material que a própria Doterra faz para nós, ela já deixa pronto esse material. Então, nós temos esse material já em livros, em PDFs e de fácil acesso para todos os que são inscritos que são inscritos na Doterra, na nossa equipe, tá? Voltando lá, então, a cada... de tempos em tempos, estes vídeos são trocados ali e, em breve, vão estar outros vídeos de relevância também em destaque. Aí, nós temos a parte de boas-vindas. Então, quando você entra para o time dos sonhos, que é o Dream Team da Doterra, da Cris Pessim, tem umas boas-vindas, tem uma mentoria e tem um mini curso. Gente, esse mini curso com a doutora Fran é imperdível, tá? Então, assim, não tem como você entrar na Doterra e não ter acesso a todo esse conteúdo. Ele está aberto para você, que entra na nossa equipe, tá bom? Aí, tem o passo a passo, por exemplo, como é que a gente faz uma consultoria de bem-estar, né? Na Doterra, nós sempre damos esse suporte para os nossos credenciados, para as pessoas que confiam na gente e aceitam fazer parte do nosso trabalho. E aí, tem os protocolos... Tem muita coisa, gente. Muita coisa. Maravilha. Vamos passar aqui para baixo. Então, dentro do material da Doterra e algumas lives, algumas palestras e treinamentos estão aqui. Por exemplo, a gente tem uma apostila que você pode baixar. Todo esse conteúdo você pode baixar no seu computador, no seu celular e ter acesso imediato, tá? Como fazer uma lista, como convidar... Essa palestra foi maravilhosa com a Manoela Bittencourt, que é a nossa líder Blue Diamond, que não faz parte da nossa linha, mas é da nossa equipe, Cris Pessim. E assim vamos. Como duplicar seu negócio, receber treinamentos... Então, gente, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Eu costumo dizer que as pessoas precisam ser mais curiosas, sabe? E não ficar esperando que alguém chegue lá e te chame para aprender. Você tem que ser curioso. Você faz parte de um grupo maravilhoso, de uma equipe incrível, que tem treinamentos todas as semanas. Todos os dias tem alguma coisa. que você tem que ter um grupo maravilhoso. Ou é produto, ou é negócio, ou é um evento presencial, ou é um evento online, tá bom? É... Aqui nós temos, por exemplo, o que foi lançado no Leadership do ano passado. E é bem interessante porque a gente sempre tem vários lançamentos, sempre na convenção, no Leadership. Leadership é um evento mais voltado a negócios. A convenção, normalmente, é mais para produtos. Mas sempre tem lançamento, então é maravilhoso. E aqui a nossa palestra maravilhosa com a Adna, que é do nosso corporativo. E ela fala sobre o VM Complex e o Ômega 3. Então, é ela que pesquisa isso, é ela que traz, ela que trouxe para o Brasil toda essa parte de inovação de produtos. As pastilhas Softgel. Então, nós temos a aula com a nossa colega Silvia Gomes, que é fisioterapeuta e empreende com a Doterra. E já está no nível de liderança Diamond. E aí tem vários outros vídeos que você deveria assistir. Alguns desses vídeos foram de eventos que a gente participou ao vivo, online. Então, mesmo assim, eu gosto de rever. Então, a minha dica é que você, de vez em quando, uma vez por semana ou todos os dias, alguma palestra, algum áudio. Os áudios são incríveis. A gente tem recursos para apresentação. Então, como é que a gente faz? Olha o CPTG, a fábrica. Está tudo aqui, gente. Não tem desculpas. Sabe aquela coisa assim, que quem não quer, arranja desculpas. Quem quer, arranja uma oportunidade. É isso. Esses áudios aqui que eu estava falando. Então, todos esses aqui eu, obviamente, já ouvi. Mas é porque eu tinha ouvido previamente. Dentro da plataforma eles também estão. Tem os áudios do Dinho Rohn. Tem os áudios do conteúdo do Bob Proctor. Do Zig Ziglar. Então, assim, do Dale Kearney. Então, tem muita coisa maravilhosa, tá? O que mais que eu quero mostrar para vocês. Tem aulas sobre os óleos essenciais. Tem livros. Então, nós temos PDFs. Você pode baixar. Eric Ward. Napoleon Hill. Robert Kiyosaki, que é o pai rico, pai pobre. Negócio do século 21. Tem o Harv Ecker, que é o Segredos da Mente Milionária. Então, se você gosta de ler, está tudo aqui. Você pode ler. O que eu fiz esses dias? Eu passei para o meu Kindle. Que eu gosto de ler, às vezes, no Kindle. Se eu não tenho livro físico. Eu não gosto de ler no computador, assim. Tem que ligar o computador. Então, eu pego o meu Kindle. Baixo o arquivo daqui para o meu Kindle. E lá eu leio onde eu estiver. O que mais? Então, como vocês estão vendo, é muita coisa. E tem todos os tutoriais da Doterra. Esses daqui são tutoriais que a Doterra lança para nós. Para a gente aprender como fazer LRP. Entender bônus poder de 3. Entender... Então, assim. É maravilhoso. Como é que a gente... O passo a passo. Como é que a gente entra no nosso escritório virtual. Tá bom, gente? Então, era isso. Na verdade, eu gostaria muito que vocês começassem a entrar mais na plataforma. Eu vou sair aqui. Vou descompartilhar. E é isso. Então, a minha dica é... Você que faz parte do time dos sonhos. Da equipe CRISPR sim. Você que é downline. Você que faz parte da nossa equipe. Você que confiou na minha palavra e veio para fazer parte. Para agregar. Para compartilhar na minha equipe. Seja bem-vindo. E aproveitem, gente. Aproveitem. Ó. Difusor sempre. Com olhinhos essenciais. Use os seus olhos essenciais. Olho essencial na gaveta não funciona. Tá bom? E eu estou à disposição para aquilo que você precisar. Então, eu me chamo Carla Siqueira. Sou consultora de bem-estar da Doterra Brasil. Estou à disposição caso você queira fazer parte desse time incrível. Tchau.